Um fato o tanto quanto inusitado aconteceu na capital Porto Velho. Um homem, de identidade não revelada, furtou vários objetos de uma residência e 20 galinhas. Na ocasião, a vítima, vendo o que havia acontecido, ligou para a polícia militar. Imediatamente, uma guarnição foi até a residência do suspeito e chegando ao local, já se deparou com o homem, que ao ser interrogado, ele acabou confessando o crime e disse que havia furtado mesmo. A polícia, ao verificar, encontrou todos os objetos furtados, como também as galinhas, porém, já estavam mortas e congeladas. O homem, ao ser interrogado, acabou falando para os policiais que praticou o ato como forma de vingança, porque ele também foi vítima de furto do próprio denunciante. A esta altura, o homem recebeu voz de prisão. E os policiais, ao fazerem uma checagem minuciosa na residência do suspeito, encontrou também duas armas de fogo. Uma espingarda calibre 36 e a outra calibre 16 e uma farta quantidade de munições. O homem foi conduzido à central de flagrantes, ficando à disposição da justiça e deve responder pelo crime de furto, como também de posse ilegal de armas de fogo. O caso está sendo investigado para saber se, de fato, o suspeito também foi vítima. A respeito das galinhas que já estavam congeladas, não obtivemos a informação o que aconteceu. Com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates, para o jornalismo da SIC TV.